Olha que dado preocupante. Informação da Secretaria de Segurança Pública. Nos primeiros cinco meses do ano, 680 motos e carros foram furtados, roubados no DF, levados. Gente, tem motoboy. E teve duas motos furtadas em menos de um ano. Aí não dá, né? Aí é brincadeira com a nossa cara. Aí estão de sacanagem. Reportagem da Jessica Nascimento na tela. Falei de cinco minutos pra chegar uma viatura. Eu saí correndo atrás do cara, o cara andando devagarzinho com a moto. Entendeu? É difícil. É uma outra emprego, também já cansei. Quero mais não. O choro é de raiva, tristeza e principalmente revolta. Em menos de um ano, esse homem, que prefere não se identificar por medo, teve duas motos furtadas. O último crime aconteceu na quarta-feira, aqui no setor de rádio TV Sul. A vítima deixou a moto estacionada por volta de uma hora da tarde e foi fazer um bico como garçom aqui no Venance 2000, que fica a poucos metros de distância. Só que por volta das cinco horas da tarde, ele saiu do prédio e percebeu uma movimentação estranha onde ele teria deixado a moto. Ele foi correndo pra lá, só que infelizmente, quando chegou no estacionamento, percebeu que a vaga estava vazia. A moto dele tinha sido levada, furtada pela segunda vez em apenas um ano. Segundo a vítima, tudo aconteceu muito rápido. Assim que ele chegou no estacionamento, deu de cara, segundo ele, com os dois homens que teriam cometido furto. Eles estavam em uma outra moto e teriam se assustado quando ouviram a vítima chamando a polícia. E ficamos aqui esperando a polícia, né? 45 minutos pra chegar a viatura. Aí quando chegou, eu com os policiais aqui, ele subiu em cima da moto e foi embora. O homem que também trabalha como entregador de máquinas de cartões de banco não tem seguro no veículo. Está desesperado. Pensa em até abandonar o emprego. Essas imagens mostram um dos suspeitos na moto da vítima, que é da cor vermelha. Porque é muito difícil, porque a gente paga seguro, o seguro cobra por mês, né? E às vezes fica difícil você trabalhar pra pagar seguro e pagar moto, igual eu que já te perdi a segunda. Eu pagava 750 da moto e pagar mais 150 de seguro fica pesado. E eu não pagava. Segundo a Polícia Militar, furtos de motos estão sendo constantes na área central de Brasília. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, nos cinco primeiros meses deste ano foram registrados 566 casos contra 482 no mesmo período do ano passado. Um aumento de 17%. É que os bandidos estão usando uma espécie de chave mixa para ligar o veículo. Quando acontece o furto, a moto não está mais no local. Então a gente faz o cerco com a placa da moto, a gente passa pro Serviço de Inteligência e a gente vai pra outros locais. Pro local não adianta a gente ir rapidamente. Porque se a moto já foi furtada, a gente faz o cerco pra tentar localizar essa moto. Mas de acordo com o Major Miquel, a polícia tem intensificado o patrulhamento nas ruas. O problema é que grande parte dos bandidos são reincidentes. São presos, soltos pela justiça e voltam a agir. A Polícia Militar tem prendido esses criminosos, como sempre com diversas passagens. O crime de furto então é um crime que muito dificilmente o criminoso fica preso. E a Polícia Militar está reforçando o policiamento. Estamos de olho, usando o serviço de inteligência, prendendo cada vez mais esse tipo de criminoso pra ver se eles ficam presos e a gente consegue reduzir rapidamente esse tipo de crime. Mas como evitar ser vítima desse tipo de crime? Reforçar a segurança no seu veículo é o primeiro e principal passo. O criminoso, ele é preguiçoso. Ele vai procurar o mais fácil. Então, se você colocar uma tranca na sua roda, uma tranca ali na ignição, alarme, ele vai procurar outra moto. Ele vai pular a sua e vai procurar outra. Então, quanto mais sistema de segurança colocar na sua moto, mais difícil do criminoso furtar a sua moto. Tá aí, né, gente? Agora, precisamos redobrar a atenção. Tô brincando, não. Tem gente colocando trinque em roda. Tô mentindo? Era no câmbio, no volante, na moto. O que tá acontecendo, cara? Viramos reféns mesmo da marginalidade, da criminalidade. O cara gasta o dinheirinho suado e em um ano, um ano, meu senhor, minha senhora, o motoboy foi levado a moto dele duas vezes. Aí, seu Roberto, não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. O clovão ficou até daquele jeito. É que eu vou te contar. Tá aí, ó. Motos e carros, alvos de marginais bandidos aqui na capital federal. Tchau.